Alô, alô, Barahonda, um grande abraço, arrivederci Flamengo Um grande abraço, alô, alô, Barahonda, um grande abraço, arrivederci Flamengo Um grande abraço Chacrinha continua balançando a pança E buzinando a musco, mandando a massa E continua dando as ordens no terreiro Alô, alô, meu Chacrinha, becchio guerriero Alô, alô, teresignario de Janeiro Alô, alô, meu Chacrinha Friax! Friax! Bonjour! Alô, alô, Mossa da Pavela Un grande abraço a tutto il mondo di Pottela Un grande abraço a tutti i mesi